Salve, salve rapaziada, Dina Voz aí, seus bravos suais, mais um vídeo nesse canal Mais um pós-jogo aí, ganhamos, estamos em terceiro Mas ainda falta alguma rodada, né, pra fechar o campeonato aí A rodada Então curte, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, me siga no Instagram e vamos logo pra esse pós-jogo aí Então, né, rapaziada, o sininho troca esse time aqui, né Caleri e Luceno lá na frente, um ataque bem coerente, né Que a torcida tava pedindo tanto É, aí vem Alisson, Patrick, Igor Gomes e Pablo Maia O Hélito, Léo, Aboleda e Rafinha de Andrei Esse foi o time aí que o sininho escagou, né, mano Até que eu gostei, né Então, rapaziada Logo no começo do jogo, São Paulo tava muito bem Não, no começo não Já no primeiro tempo, São Paulo tava jogando muito bem Foi pra cima Como tem que ser, né Em casa, no Morubi Com a torcida, cantando, gritando E foi pra cima, né Tentou, criou Aí a primeira oportunidade ali foi com o Hugo Gomes Tocou pro Hélito, Hélito pro Patrick O Patrick cruzou pro Caleri E o Caleri não fez o gol Aí depois teve outro lance com o Luciano Com o Caleri cruzou e o Luciano não conseguiu Mas o São Paulo tentou, né, mano Aí Depois veio uma sequência do Arboleda, mano O Arboleda hoje tava ganhando todas por cima aí E não conseguiu fazer o gol, mano Mas o Arboleda hoje De cabeçada Levou o perigo que só o time adversário A primeira foi na trave Mano Eu vi aquela bola dentro do gol, mano A bola foi girando, girando E saiu do gol, mano Foi na trave Depois teve mais outra Com o Arboleda de novo O goleiro defendeu Depois mais outra E o goleiro A segunda foi uma defesaça, hein Aí teve a terceira De novo Mas essa foi fraca O goleiro conseguiu encaixar ela, mano Isso, o São Paulo Pra cima, pra cima Depois teve, se não me engano Teve mais uma Com o Caleri E o São Paulo tava jogando muito bem Até então, né Aí do nada Não sei se a Zassi Eu não sei, mano Do nada Os caras fazem o gol Pra mim A defesa ali vacilou Deu um bug ali Não sei o que aconteceu Do nada O Arboleda cortou primeiro Mas aí o Léo Veio Não sei fazer o que ali Que o lado dele é desse lado aqui E o Arboleda é desse E aí depois Ele cortou na frente do Arboleda Tocou a bola nele Batou na Arboleda E a bola ficou na cara pro cara E aí o cara chutou Acho que o Jandre ainda Deu uma revalada Foi na trave E isso o Elito também Era pra ter vindo acompanhando A jogada, né, mano Aí o cara veio O atacante lá Sozinho E fez o gol, né, mano Nossa, mano Eu fiquei muito Muito bom lá, mano Que vacilas Tá defesa, mano Não podia ter acontecido isso Mano E aí Do nada O time tava maior bem Jogando bem E acontece uma marmelada Dessa aí Nossa, mano Aí um a zero Foi um bom intervalo aí Perdendo São Paulo tava muito bem no jogo Mano Tava atacando bem Tava criando Tava tentando Tava Triangulando ali Só com Com essa saídinha do Léo Aí, né, mano Porque a gente não tem Um meio de criação, né E E aí Acabou o primeiro tempo Foi um pro segundo Aí o São Paulo Já teve oportunidades ali Mais duas Se eu não me engano Uma com Patrick A outra com Acho que o Calheres E o São Paulo Se jogou Se lançou pra cima E aí O Alceno já fez Substituição, né Tirou O Pablo Maia, mano Pô, pra mim O Pablo Maia Deveria estar jogando Ainda, pô Não tava ruim, não Não achei ele ruim, não E aí Botou o André O André Anderson Entrou muito bem Na partida Gostei bastante Muito participativo Mano O Zagueiro ali Taca a bola Ele vem buscar a bola Se apresenta Não se esconde Como o Igor Gomes, né Aí ele tirou O Pablo Maia Empurrou Jogou o Igor Gomes De volante lá, mano Que bosta, mano O Igor Gomes Já não faz nada de meia Aí quando Vai pra volante Não fez um desarme, mano Ali Teve O São Paulo Se atacou Se jogou pro ataque Quando eu era Contra-ataque ali Ficava ali Vazio ali O meu campo, mano Cadê o primeiro combate Ali Pra Destruir Um ataque Destruir Uma jogada Um passe Sei lá o que E o Gomes Não fez nada, mano Você não faz de meia Ali O André Anderson Já Entrou nesses minutos Aí Já fez Muito mais Muito mais Do que o Igor Gomes Muito 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 Gostei Muito Pra mim No próximo jogo Eu deveria jogar De titular Pra O cara Ficar com mais Confiança Quando ele foi Contratado Já era pra ele Entrar num time De vez Logo Não sei porque O cara não entra Aí quando coloca O cara Tá sem ritmo Aí Buxudo Aí Gordo Não dá pra entender O Tucano Sem não Não sei o que Essa tirissa Do Igor Gomes Joga Nos jogos E não sai Não sai Mano É incrível Isso E aí O São Paulo Pra cima Pra cima Pra cima Aí Tirou O Patrick O Luciano E botou o Nicão E o Edna Gostei muito Do Nicão O Nicão Jogou bem Hoje O Edna Participou Né Depois Saiu O gol Mano Saiu O gol Mano Eu Eu vou Mano Eu tô nem aí Eu sou São Paulino Mas Meter a mão Ali Eu acho Que meter a mão No Cuiabá Ali Mano Acho que não Foi pênalti Mas o Caleri Não tem nada A ver com isso Fez o gol Foi lá E bateu bem E fez o gol Né mano O que importa É isso E aí Depois disso São Paulo Dominou O jogo Levou Alguns Contra-ataques Ali Que eu Fiquei assim Ai não Tomara que não Faça Tomara que não Faça Mas ali Conseguiu Segura bem Segura bem Na zaga Ali E aí Depois disso Dominou o jogo Como eu falei Né Foi muito melhor Dominou as ações Ficou Rodando a bola Ali Pô Dava pra ter feito Mais um golzinho Né mano Aí o Bicão Fez o segundo Aí Depois disso Já era Dava pra ter feito Mais umzinho Eu queria Eu queria Aí um gol No Rigoni E tal E olha que Que o Rigoni Participou No segundo Lanço do gol Foi ele que Abriu Ali O espaço Ali Deu o corte Bateu A bola Veio ali O Caleri Se apresentou E o goleiro O goleiro Já O zagueiro Desde lá Se atrapalhou Lá Tira tudo Feio Lá Só vou pro Micano Que eu fiz o gol Com participação Do Rigoni O Rigoni Entrou bem Também Com pouco tempo Mas Se apresentou Também E aí Como eu já disse Entrou o Rigoni E tal Aí entrou o Rigoni O Reinaldo Esse é o Elito E o Vales Gostei bastante Só o primeiro tempo Que Eu fiquei Mano Pega aquele gol Besta Mano Na moral Não vou pegar um gol Daquele não No primeiro tempo Eu gostei Gostei bastante Mano A gente criou Bastante Foi muito ofensivo Mano Teve várias oportunidades Por pouco A gente não fez Uns 2x0 Logo aí No primeiro tempo Pô O goleiro Do outro time Tava bem Também No primeiro tempo Defendeu aqui só Gostei bastante Também Eu acho que Gostei mais No primeiro tempo Porque Foi bastante Ofensivo Vamos para as notas Aí Né mano Caleri Caleri Vou dar um Dá um 7 Aí Luciano Dá um 6 Mesmo que ele Não Foi tão Ofensivo Como ele é Como ele era Mas ele participou Deu volume Se mexeu No primeiro tempo Ele estava Bastante Marcado A marcação Estava Marcando Forte Mas mesmo assim Ele estava Vindo buscar O jogo Como ele sempre faz Né mano Dá um 6 Aí Para ele O Alice Dá um 5 Para o Alice Patrick Patrick Ele Arrumou Bastante Esse canteio Ali Que ele Quando não dava Para cruzar Ele chutar Ela saia Era escanteio E por causa dele Teve muito Escanteio Ali também No primeiro tempo A boleira Tentar fazer o gol Pô A boleira Mandou bem Demais Hoje Gostei Da boleira Hoje E gogou Meu mano O gogou O gogou É um meia Que não se apresenta Se esconde Do jogo Mano Se ele não faz Nada de meia Imagina o volante Meu Deus do céu É zero Mano Mano Eu só vou dar nota boa Para o gogou Um dia Que ele jogar bem Tocar Passa Certo Sempre Erra Passa Fazer gol No jogo Aí sim Enquanto isso Mano É zero Pablo Maia Eu não gostei Era para ele ter ficado Para o Pablo Maia No jogo Não acho que ele Jogou tão ruim Para ele sair Eu estava gostando dele Estava tocando bem Não fez nenhuma bosta Eu queria que ele Ficasse na partida Mas não ficou Fazer que Tocando 100 Inventa Dá um 5 Para o Pablo Maia O Elton O Elton Corre bastante Mas tem que jogar bem O Elton Dá um 5 Para ele O Rafinha Dá um 6 Para o Rafinha O Léo Mano O Léo é zero Só que Ele faz um pouco Bom A saída de bola Mas isso aí Não é Não é o Zague Que tem que fazer Mano Para mim É o Camisa 10 É o 10 Que tem que fazer Aí O Cabeça pensante Que tem que vir Buscar bola E levar o jogo Para frente Mas mandou muito mal Ali No primeiro tempo Fiquei muito bolado Fiquei muito puto Mano Arboleda Aí Vou dar um 8 Foi muito perigoso Por pouco Pô mano Por pouco Teve até Segunda bola Aí No segundo tempo Teve uma bola Também Quase Ele faz outro gol Mano E o outro E o Caleri Também Pô Tem uma hora Lá Que ele Deu um Corta-luz Lá Pô Dava para o Caleri Ter chutado Feito o gol Eu tava até esquecendo Eu fiquei muito puto Eu falei Faz o gol Caleri Porra Mano Era para ele ter Largado a porrada Mano No segundo tempo Deu uma oportunidade Lá No Caleri Mas ele jogou bem Jogou bem Caleri Senta raçudo Não desiste Da jogada Né E o Jandrei Vou dar um 7 Para o Jandrei Apesar do gol Mas ele jogou bem Também Então é isso Ganhamos Então não tem Serão Por enquanto Tem falta Alguns jogos Tem uma rodada Para acontecer Ainda Tomara que todo mundo Perca E a gente Fica o terceiro Então é isso Rapaz Curte, comenta Compartilha Ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal Me siga no Instagram E é isso Mano No primeiro tempo Gostei muito Na moral Mão Gostei Tem muitas oportunidades E a gente Não fez gol Porque Não sei O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro Também O goleiro Foi muito bom Mas eu gostei Muito no primeiro tempo Na moral E aí Vamos para o próximo jogo Né Tamo aqui na torcida Pô A única coisa Que eu não gosto É do Desse O gole Né Essa tirisa De titular Mano Não merece Não está merecendo Mano O cara ser titular Ele tem que jogar Várias rodadas Bem Mano Na moral O Rogério Não sei Que eles Passar a mão Na cabeça De esse menino Aí Mano Olha aí O Nicão fez gol Pô No caso de titular Mano Para ganhar confiança Quem Para mim Quem Está jogando bem Tem que Está jogando Mano Para ganhar confiança E dar oportunidade Para quem Não acrescenta muito Mano Foda Né Então Isso Fui rapaziada Tô cansando Mano É foda